E aí galera que acompanha o canal Truck Force, o vídeo que vocês estão assistindo mostra uma nobre atitude tomada por um caminhoneiro que usou seu caminhão para impedir que outro caminhão carregado de verdura viesse a tombar. O ato de heroísmo aconteceu na cidade de Guaraí e o caminhoneiro se chama Antônio Carlos Hayer. Ele tem 42 anos e dirigiu um caminhão baú carregado de livros. Segundo o relato, Antônio Carlos, ao ver um caminhoneiro Jetson do Nascimento de Oliveira de 30 anos em Apuros, resolveu encostar seu caminhão ao lado e impediu que o caminhão de Jetson, que estava carregado de repolho e batatas, viesse a tombar. Segundo Jetson, tudo começou quando ele foi desviar de um caminhão que fazia uma ultrapassagem proibida e quase bateu de frente com o caminhão dele, próximo ao município de Rio dos Bois. Após isso, a carga se soltou, porém ele só percebeu que o caminhão poderia tombar na cidade de Guaraí. A atitude de Antônio Carlos deve ser compartilhada para todos verem que apesar de alguns motoristas denegrirem a imagem da nossa classe, ainda existem pessoas que nos fazem sentir orgulho de sermos caminhoneiros. No final do vídeo, é possível ver os dois caminhoneiros falando sobre a nova amizade que surgiu. Deixe sua opinião nos comentários. Canal Truck Force, o canal dos caminhões. Deixe sua opinião nos comentários. 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 Está carregando livros lá para Teresina, Piauí. Antônio, conta para a gente o que você viu aqui e o que você fez, meu amigo. Eu estava atrás desse caminhão aí quando a carga dele começou a vender e eu dei sinal para ele parar, ele parou o caminhão e encostei o meu do lado da carga dele para evitar que o caminhão dele tombe. Então, a sua intenção foi ajudar para que ele não perdesse o caminhão dele. Então, a sua intenção foi ajudar para que ele não perdesse a carga dele. Eu não perdi, né? Não perdi uma pergunta. Parabéns, viu? E um abraço Parabéns viu Deus abençoe vocês dois